Música Vai começar no Pacaembu, a bola está rolando A saída foi do Rio Claro que vai tomar a primeira iniciativa Da vitória parcial do São Paulo Cruzamento, bola pra área, Tcheco desviou de cabeça, voltou, rebote Luiz Fernando de primeira Olha só a bola, bateu, rebateu e saiu, que lance incrível Olha só o lance, a cobrança de falta O Tcheco tirou, afastou o Juscelet no rebote A bola desviada quase complicou a vida do goleiro São 12 minutos, é o começo da partida no Pacaembu Luiz Fernando passou bem pela marcação Juscelet colocou o corpo à frente e matou a jogada Parte do Salles pra cobrança da falta, levantou, deu rebote, o goleiro, olha a chance Gol No Rio Claro Luciano, camisa 4 Aos 13 minutos do primeiro tempo, abre o placar do Pacaembu Aproveitando o rebote de Rafael Santos, o Corinthians pediu impedimento E o Luciano mandou pra dentro do gol, Rio Claro 1-0 para o Corinthians Faz uma falha absurda da defesa do Corinthians, a gente percebe ali uma linha de marcadores Mas ninguém acompanha O Dair Lucas para a jogada, trabalha com o Diego Jogou de presente pro Dentinho Ronaldo tá livre na esquerda Dentinho invadiu a área e jogou pra fora Perde a oportunidade pro empate do Corinthians no erro Do Diego, veja o Ronaldo tá livre ali no alto do vídeo E o Dentinho agora retribuiu a jogada anterior do Ronaldo, né, foi Fominha também Parece que devolveu O Tcheco já tentou resolver numa jogada sozinho O Dentinho tentou resolver numa jogada sozinho O Corinthians não pode incorrer nesse erro Olha o Dentinho, arrumou, bateu, soltou Sidney Foi lá pra buscar Tentou o toque, deu certo com o Juscelet Tcheco acompanha a jogada Juscelet fechou, perna esquerda O chute rasteiro pra defesa de Sidney Tá dizendo o seguinte, ó Todo mundo vai querer jogar individual Dá pra tocar bola Percebeu que tá todo mundo querendo resolver sozinho A chegada aí do Corinthians Vem Dentinho, perna direita De novo, deu rebote Sidney O Rio Claro com essa vitória vai também deixando Pra trás o risco de rebaixamento O Dentinho foi derrubado O Roberto Carlos vai pra cobrança Levantou pra área, Ronaldo Gol do Corinthians Ronaldo, camisa 9 Fechou de primeira, completou Sidney tomou um susto e não viu a bola passar Ronaldo empata o jogo Aos 31 minutos do primeiro tempo Um para o Corinthians Um para o Rio Claro O árbitro Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza Autoriza, bola volta a rolar No segundo tempo Subiu Marcelo Matos, tirou de cabeça Buscou o Dentinho Combate do William Elias leva bem o lance Dentinho corre pela direita Vai Elias, Dentinho invadiu a área Gol do Corinthians Dentinho Camisa 17 aos 3 minutos do segundo tempo O gol da virada corintiana 2, Corinthians 1 para o Rio Claro Elias levou a bola Dividiu com o Luciano O Dentinho acompanhava bem o lance Disparou no canto Sem chances pro Sidney Corinthians Virada na frente 2, 1 para o Rio Claro O Elias se atrapalhou todo ali Mas teve a felicidade que a bola sobrou Pro Dentinho que finalizou muito bem Agora é o detalhe da saída em velocidade O trabalho de uma equipe De uma equipe Que precisa furar a defesa Vai lá diante Olha o Corinthians E a Arley rolou Ronaldo Tocou no canto E a bola passou Um grande lance do Corinthians E a Arley Ronaldo A finalização do Ronaldo Deu um piquinho na bola E ela passou A direita do gol Foi pra fora Pra série A2 No jogo que marca Despedida do Juninho Paulista dos gramados Dentinho Ronaldo Tocou de lado pro Elias Boa movimentação Do ataque do Corinthians Dentinho Ronaldo Olha a falha Ronaldo Pinto o gol Gol Do Corinthians E a Arley Camisa 11 É o 7 minutos 3 para o Corinthians 1 para o Rio Claro Um lance espetacular Na movimentação Do ataque do Corinthians Ronaldo dominou E tocou de lado pro Yarley O gol tava aberto O único trabalho Foi empurrar a bola pra dentro E a Arley 3 Corinthians 1 para o Rio Claro E o mais bacana Dessa jogada Foi a participação De praticamente Todo o ataque do Corinthians Roberto Carlos Distribuiu O dentinho Dominou Elias de primeira Faz o passo pro Juscelay Penetrou na área Tentou a fita Ganhou o lance Perna esquerda Jogou a bola direita Pra linha de fundo Um bom lance do Juscelay Veja o lançamento Vem nas costas O zagueiro Do Rio Claro O Luiz Fernandes E o Juscelay Finalizou pela linha de fundo PFC 100% Futebol Duas derrotas Do Rio Claro E do Ituano Vão rebaixando o Ituano Danilo Pro Roberto Carlos Ganhou na área Pode bater Gol Corinthians Roberto Carlos Aos 22 Do segundo tempo Um golaço Corinthians 4-1 Para o Rio Claro O passe do Danilo Roberto Carlos Levou na vontade Na força E aí Esperiu um chute Potente No ângulo Sem chance De defesa Pro Sidney Um belo gol O quarto do Corinthians Corinthians 4 Aplaudido pela torcida Um para o Rio Claro Mais uma vez O pé no gol Do Roberto Carlos E o Roberto Carlos Havia dado a letra A dica Dessa jogada No primeiro lance Desse segundo tempo Fez a finta O Yarley Tocou pro Marcelo Matos Pode tentar Até o chute De longa distância Sidney Fez uma grande defesa Toda a liberdade Do mundo E o Sidney Goou pra segurar Essa bola Depois Do Campeonato Paulista Aliás O Galeano Volante Que jogou no Palmeiras Ex-jogador do clube Também foi convidado E acertou Vai fazer parte Da comissão técnica Do Palmeiras Olha a bola Pro Dentinho Invadiu a área Saiu o goleiro Ele tocou Gol Do Corinthians Dentinho Aos 32 minutos Do segundo tempo Recebeu a bola Do Roberto Carlos Invadiu a área Com categoria Definiu a frente Do Sidney Cinco Para o Corinthians Um Para o Rio Claro Dentinho Arca aqui No Pacaembu Um belo gol Belo gol Corinthians Mantém o controle Absoluto Da partida Vitória Decidida Já E não foi nem Com esse gol O Corinthians Já tem esse controle Do jogo Desde o início Desse segundo tempo Quando conseguiu fazer O segundo Terceiro gol Aqui o árbitro Ergue o braço Aponta o centro Do gramado E encerra o jogo O Corinthians Vence por 5 a 1 O Rio Claro O Rio Claro Está rebaixado